Música Ministério Educação, se fosse modelo Farda da Escola Público Roto, IH Território Nacional, IH Tempo Badak. Diretor Geral Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Hattetei, daudão ne Farda da Escola Público Roto, IH Território Nacional. Anuncio do Ministério Fossa Iona ligado ao uniforme escolar. Daudão ne, o Ministério Educação rodinha o Cabinete de Acuíso Jurídico, e o Direção Geral Rua. Há lá preparação na manhã, e a semana que eu estou, há lá na apretação técnica. Portanto, não há modelo, não há custo, não há regras de uso. E a discussão na semana que eu estou, mas bem, e a técnica vocacional, não há ligado ao nosso termino. E a praticar mesmo, e a asunto técnica, se é um tipo de discussão, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL